Agradecimento. Quero agradecer a receita que me deu, daquele saboroso molo que na meia crua se comeu. É bom participar e eu posso me ajudar. Assim, foi assim que Deus ordenou. Foi por todos nós que Deus pelo mundo passou. Os filhos dos encantos, fruto do vosso amor, foi um presente divino. Agradecei ao Senhor. Para vós, filhas queridas, vos vou dar esta recomendação. Tratai bem os vossos pais, não desmagoeça o coração, porque eles vos dão todo o amor e todos os bons carinhos. Não falteis com nada quando eles forem velhinhos, porque quem ama o seu pai e sua mãe, com respeito e com carinho, pode ter a certeza que Deus o leva para o bom caminho. Gosto muito de vos ver quando à mesa estáis a comer, com risos e alegria. Falais, falais pelos cotovelos e assim começais com um lindo dia. Tristezas? Não pagam dívidas. Eu sempre ouvi dizer. A mãe é clube da saúde e também vos ajuda a viver. Eu gosto muito de vos ver. Digo com sinceridade. Só tenho pena de não ter. A vossa tão linda idade. Quando vós, quando vocês, não veem, sinto logo a vossa falta. É tão lindo conviver. Onde a alegria não falta. Foi a mãe da Maria Carla. Com carinho e com alegria. A mãe da Maria Carla. Menina, sais mesmo a tua avó. As neiras, tu falas bem. Perde lá essa mania. Pois isso é muito feio. Tu saberás um dia. Menina é teimosa. A menina é teimosa e é muito insistente. Mas tem bom coração. Dá brinquedos. É toda a gente. Carlinhos, quando fós homem, não queiras motas ter. Pois elas são um perigo. E tu tens muitos anos para viver. Também, quando tivés carro, conduz com precaução. Porque o volante, de repente, pode fugir da mão. Mas vê lá. Tem cuidadinho. Não faças muitas asneiras. Nem mora com as meninas. Mas sempre com boas maneiras. E tu, menina. Abre bem esses olhinhos. Tem cuidado com as cantigas falsas. E alguns rapazinhos. Agarra-te bem aos livros. Para amanhã, se és alguém. Para te defender na vida. Pois é pessoal para o teu bem. E aos vossos pais, que vos criaram com sacrifícios e carinhos. Tratais com delicadeza, quando eles forem velhinhos. Oh, sana nas alturas. E vos peço, oh meu Senhor, que derrameis em todas as crianças e jovens, muita saúde e muito amor. No dia do vosso nascimento, foi um dia de alegria. Vossos pais e vossos avós nunca esquecerão esse tão lindo dia. Pensei por serem bons. E terem bom coração. Aqueles que vos ofenderem, trai-lhes o vosso perdão. Também, para sereis perdoados. As vossas faltas, um dia, recebeis a linda coroa de Jesus e sua mãe, Santa Maria. Os desejos sonhos lindos, quando a noite aparecer. Agora, vou despedir-me. Agora, vou despedir-me de todos vós com alegria. Guardai bem este poema, para se lembrarem de mim um dia. Poema de Maria Borges. Maria Carme Borges. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Poema ao missionário Missionários de todo o mundo E descumprir a vossa missão Até quando Deus mandar Meu Deus, te peço com devoção Tenda-nos com paixão Não nos deixes perder Para que o maligno não nos possa vencer Mas sinto-o, ó meu bom Pai Que quando nós damos um ai Logo chamamos por ti E assim logo Nos vens socorrer Amém Quando eu tinha 20 anos São João assim me disse Ó Maria, tem cuidado Rosa bem e a minha missa Olhei para São João Serena logo a rir E logo o convidei Para me divertir São João Como gostas das marchinhas E do manjerico E também do namorico Das lindas tripeirinhas O casamento Que esse ramo de flores Que levas na tua mão Ao altar da Eucaristia Deus te dê a sua bênção Ó sana nas alturas Eu vos peço, ó meu Senhor Arramai sobre estes noivos Muita saúde e muito amor Foram unidos por Deus Nada vos vai separar Que sempre vivam com alegria E com muito amor Para dar Felicidades para todos os casamentos Que haja muito amor Muita paz Muita compreensão Para que eles doem E vivam nos celulares Com alegria E tudo bem Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Lhe vou escrever este tão lindo poema É tão lindo Junto a ele vai o pedido de aguardar, pois vale a pena Entra na meia-clube, alegre e sempre bem disposta Também sabe dar apoio a quem precisa e gosta É assim que Deus quer, foi assim que Deus ordenou Ajudar os que estão tristes, pois Deus também pela tristeza passou Feliz daquilo que veio ao mundo para receber a alegria E um dia com Deus se encontrar Ter mãe é ter a alegria E ter um botão de rosa que Nossa Senhora tira do seu coração Com a sua mão tão bondosa Do trigo sai o pão que recebemos no altar Do pão sai o alimento que recebemos no altar do Santíssimo Sacramento Nossa alma bem precisa ser bem alimentada Para poder estar na vida sempre com Deus bem arraizada Nunca deixe só Dona Maria na sua alma ou jovem entrar Mas sim o trigo consagrado quando vai comungar Para toda a sua família E deixo esta mensagem De enfrentar o bem E a cruz da vida Sempre com muita coragem Porque a rosa profumada Que está naquele jardim Espalha o seu pão perfume Mas também tem os seus espinhos A olharem Para ti e para mim Por isso Nem tudo na vida Nos pode correr bem Temos que ter paciência E nunca desanimar Sempre amar Deus, Pai e Mãe Ajudar os que estão tristes Porque Deus também pela tristeza passou Dona Maria tem o condão Disso sempre fazer Ajudar os que estão tristes Dona Maria Tenho um netinho De quem ela muito gosta Pois está com muito medo De ele um dia não querer estudar Um conselho Te vou dar Vou dar a minha grande amiga Se com Deus se apegar Essa vontade lhe vai ser concedida Porque Deus lá no alto Tudo ele está a ver Quando trazemos no coração E das prendas Deus tem para nos oferecer Por isso não desanime Dona Maria Tenha coragem Este mundo Em que vivemos Não passa de uma passagem Feliz daquele que veio A este mundo Para receber a alegria De um dia com Deus Se encontrarem E com a Nossa Senhora Santa Maria Amém Poema De Maria Carmen Borges De Maria Carmen Borges De Maria Carmen Borges De Maria Carmen Borges A CIDADE NO BRASIL Nasci, cresci, contigo vivi, comecei a andar e a tua mão me vinha a amparar. Comecei a falar o que tu me quiseste ensinar. À noite, com carinho, me vinhas deitar. Ao chegar o dia, sentia-me ao... sentia-te ao meu lado. Eras como eu ia. Davas-me a tua mãozinha e me contavas uma historinha. Davas-me brinquedos para eu brincar. O sol, a lua e as trelinhas para eu contar. Depois, fui para a escola aprender a ler a tua palavra e a perceber. O teu grande amor, aquele menino que comigo brincava, era Jesus Cristo que ao meu lado estava. Recebi a Sagrada Comunhão e desde esse dia, Jesus ficou no meu coração. Fui crescendo, Jesus comigo foi vivendo. E sempre viverá, porque eu sou sua filha e sei que Ele nunca me abandonará. Comigo brincou. Quando eu era pequenina, livrou-me de muitos perigos. Nunca me deixou sozinha. É Ele que me pede para eu rezar. Porque Jesus me quer ouvir falar. Também quero rezar a Nossa Senhora. Para ela ser a minha, protetora. A todos os anjos e arcanjos, eu quero agradecer. E com Jesus e Maria, eu sempre quero viver. E quando Jesus me vier buscar, eu tenho fé. E as minhas faltas, Ele me vai perdoar. Feliz de quem se arrepender. Porque Jesus o vai defender. Amém. Oração de Maria Carmo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL COMO OS TEUS OLHOS BRILHAM COM A LUZ DIVINA QUE VEM DO CÉU CRIANÇA NUNCA TE ESQUEÇAS QUE AMANHÃO VAIS SER MUHER O MUNDO ESTÁ NAS TUAS MÃOS HAJA O QUE HOVER CRIANÇA QUE DORMES NA TUA CAMA CHEA DE PELUCHOS E DE CONFORTO TEUS PAIS DÃO-TE TODO AMOR QUERINHO E CUIDADOS MAS VAMOS FALAR TAMBÉM DAQUELAS CRIANÇAS SEM LAR SEM PÃO SEM PAIS SEM BRINQUEDOS COMO SERÁ O AMANHÁ DESSAS CRIANÇAS ASSIM SOFREM OS INOCENTES QUE NÃO TEM CUPA DE NADA PASSAM FOME E FRIO ATÉ A GARA SER ACABADA OH MEU DEUS QUE BOM SERIA GOSTÁVA DE TER GOSTÁVA DE TER O PODER DE ACABAR COM O SOFRIMENTO DE CADA CRIANÇA NÃO VER NINGUEM A SOFRER NÃO ABRIA CADEIAS NEM DOENTES NOS HOSPITÁIS SERIAMOS TODOS FELIZES COM A ALEGRIA NÃO ACABARIA MAIS ESSA ALEGRIA NÃO ACABARIA MAIS POR ISSO NÃO ESTÁ ISSO NÃO ESTÁ A ACONDECER PORQUE O HOMEM NÃO QUER A AMBIÇÃO PELO DINHEIRO PROVOCA GERRAS QUANDO QUER ASSIM SOFREM OS INOCENTES QUE NÃO TEM CULPA DE NADA PASSAM FOME E PASSAM FRIO ATÉ A GUERRA SER ACABADA OH MEU DEUS QUE BÃO SERIA HAVER PAZ E NÃO HAVER FOME NUNCA FALTAR SUSTENTO PARA CADA CRIANÇA NÃO SOFREM QUE ERA TÃO BOM SE HOVESSE BONS CORAÇÕES NÃO FAZER MAL A NINGUÉM E A TODOS DAR AS MÃOS PORQUE SERÁ, OH MEU DEUS QUE A HUMANIDADE ISSO NÃO FAZ SERIA TÃO BELO SERIA TÃO BELO SERIA TÃO BELO E TÃO BOM AVER ESA ALEGRIA E ESA PAZ POEMA SOBRE A CRIANÇA DE MARIA CARMO BORGES NO PERSONAL MEU AMOR E ESTÁS DURINDO NO PÉU LEITO DESCANSADO QUANDO TE POSTE DEITAR ESTÁVAS MUITO CENSADO ACENDE ENTÃO A LUZ DE TEU ROSTO A DROCEAR DE TÃO FODE A TENTAÇÃO DE TUA BOCA BEJAR Gostaste tanto de mim Quando para mim olhaste Seguiste sempre os meus passos E nunca mais vou deixar Meu amor, tu podes crer Que também eu fui perdida Perdida no teu amor Que me abraça com fervor Os abraços e os beijos Estados no nosso leito Com detenor e amor Apertados contra o peixe Vai ser lindo o nosso lado Quando chegar o Petit Vai ter a mãe Liliana E o papá Luís A volta dos preparários Para receber o neto Quando ele for a casa Deixa-me bem calinho Não interessa, não importa Tudo quanto ele nos faz O que interessa, o que conta É a alegria que nos traz Não interessa, não importa Tudo quanto ele nos faz O que interessa, o que conta É a alegria que nos traz Uma voz de mãe A falar Voz de mãe Para mim, todos os dias são iguais Foram anos a viver com esses dias iguais Trabalhava Trabalhava Ora ria Ora chorava Tudo sempre igual Mas um dia, ao acordar, senti-me diferente Uma estranha aurora trouxe-me Naquele dia Uma linda estrela Era um azul mais brilhante Que deixou nas minhas mãos pequenas e frágeis O maior e doce encanto Vindo do alto do céu Na minha mente ficaram gravados Para sempre Todos esses dias Em que recebi Essas tão lindas belas estrelas Vindas do alto do céu De mansinho Com um choro Com dor Com alegria E um infindável amor Os meus olhos têm E vão ter Para toda a minha eternidade Esse acontecimento A minha vida terrena Que para mim é eterna E que transformou A minha vida As minhas mãos A minha mente E todo o meu ser Tenho sempre esse espelho Na minha alma Que me ilumina Noite e dia Na explosão dos meus sonhos Que são As quatro estrelas Da minha vida Mas as estrelas Que desse fruto de amor Estão no regaço Do meu coração Os meus queridos Filhos E netos A Deus dou graças Por esses Maravilhosos presentes Hoje vejo A minha imagem Ao espelho Encontro o meu rosto Arrugado Os meus cabelos Brancos Mas Já não sei Qual é a imagem certa Pois Já nada mais Em mim desperta Nunca me esquece Da londa verdade Dos tempos De outrora E de todas as feridas Que o tempo Me trouxe Assim Com uma dor Bem sentida Pego na caneta E com a vontade De escrever E a alma do poeta Que Deus me deu E olhando A que nada sou Não sou nada Em nada Nunca fui valorizada Perco a vontade De escrever Tudo Que a minha alma Tenho Para dizer E deixar escrito Para bem Meditar Tenho a noite Por companheira Que me ajuda E é a primeira A dar-me o perdão O amor E a deixar E a deixar-me viver Sempre Com Deus No meu espírito E com Nossa Senhora Eu vivo Eu vivo noite e dia E muito tenho-lhe a agradecer Ao Sagrado Coração de Jesus E ao Sagrado Coração de Maria Para levar a minha cruz Fiz-me heroína Do caminhar Com fé E vencer Até ao fim Todo o sofrimento Que me entregue Em testamento Na minha vida terrena Que me foi entregue Em testamento Na minha vida terrena Para mim Para ser alcançada Na vida eterna Ah, sim Sei Tenho fé De que todo o tormento Em que eu vivi Na vida terrena Se vai transformar um dia Em rosas No céu Do mundo Nada sou É tudo Nada é meu A não ser A família que Deus me deu Tudo cá fica Sim Tudo o que sofremos O bem que fazemos O perdão que damos E o arrependimento Do mal que fazemos Tudo isso É o que levamos Para entregar Nas mãos de Deus Só isso tem Valor Para cada um de nós Porque a vitória Chegará No seu dia Este É o mundo Em que todos sonhamos Em sermos amados E respeitados E nunca Humilhados Sobre A luz Do infinito Mas não 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 é o mundo Que sonhamos Porque existem Ser humanos Que não nascem Com essa mente De amarem Mas sim De maltratarem Então tudo se modifica Mas aí Eu envolvo-me Com As rosas brancas Da paz Meu filho Apenas Com o teu coração Quero escutar As palavras do meu E do teu pensar E de todos Os teus irmãos Fostes a primeira estrela Que Deus pôs Nas minhas mãos Que vivas sempre comigo Assim Meus teus irmãos Recordações Presentes E passadas Que jamais Se apagarão Poema De Maria Borges Com todo o sentimento E com toda a gratidão A Deus Por me dar sempre Muito alento Amém Para a Nossa Senhora Hoje Dia da Nossa Senhora Da Saúde E agora vamos entrar No mês do Maio No mês da Nossa Senhora Rosário de Fátima E vou recitar Esta oração De minha autoria Que Deus me inspirou Eu bordei uma toalha Para o altar do Senhor Em cada ponto que eu dava Eu sentia um grande amor A toalha foi bordada Com linhas feitas de luz Tiradas do meu coração Com a ajuda de Jesus Entreguei a linda toalha À Virgem Santa Maria Para ela pôr no altar Do seu filho Noite e dia O pôs da toalha Estendida Sobre o altar de Jesus Na estrela que eu bordei Esplandecia Uma linda luz A Virgem Santa Maria Ficou muito admirada Ao ver a linda toalha Cheia de anjos Coroada Eram tantas as espigas Que os anjos Que os anjos tinham na mão Pois cada espiga de trigo Representa A sagrada comunhão Despedi-me de Jesus E da Virgem Santa Maria Pus as mãos sobre a toalha E chorei De alegria E na linda capelinha A linda toalha Deixei Até os sinos tocaram De alegria E eu cantei Enquanto eu ordei a toalha Para o altar de Jesus E ele pedi por mim E por todos nós E por toda a minha família Que nos guiasse Com a sua Santa Cruz Com a sua Santa Luz Que nos dê essa paz Para o mundo Amém Nossa Senhora Nos abençoe E nos dê a paz Santa Amém 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 O Fado e a Guitarra Cantar o Fado é um condão Na alma de quem o sente Pois alegra o coração Deus A Deus A Deus E a toda a gente A Guitarra Quando trina Faz Chorar o coração Tocando No tom verdadeiro Canta Ajuda E dá muita emoção O guitarrista Com os seus delicados dedos Aquelas cordas Faz vibrar Quantas vezes lá do céu Põe Jesus também a chorar No Fado Que se canta e fala A vida de todos nós Assim Deus O deixou no mundo E a quem o canta Deu a sua linda voz Deu a sua linda voz Adeus E vou deixar O que mais gostam Vou sofrer O desgosto Mas não posso continuar Porque já passei da idade Porque não me fica bem Alguém me pensa Travar Eles não sabem nem pensam Aquilo que a gente sente quando estamos a cantar E neste fado que eu canto quero bem alto dizer Neste tom bem magoado Quando a minha voz levanto Ela ainda quer dizer que é a voz do nosso fado Ao fado me dediquei e do fado sempre gostei É pena ter que o deixar Mas enquanto eu tiver voz Se o fado é de todos nós Quero morrer a cantar Fado Meu fado amigo Eu quero dar alegria A quem me ouve cantar Pois se Deus me deu esta voz Foi para vos alegrarem Para vos alegrarem Nas lindas noites de farra Acompanhadas de uma panguinha E de uma boa sardinha assada O fado tem tal condão Quando nos sai da garganta Cantado com emoção Pois a todos ele encanta Quando o fado é Cantado com garra e devoção O fadista que o canta Aperta-o no coração A Virgem Santa Maria Quando no mundo andou Também gostou de ouvir Até ela o fado cantou Eu nasci para o fado O fado nasceu comigo Pois esse dom Deus me deu E para vós É para vós que eu canto Ele é meu E também é teu Eu canto para todos E para a Virgem Maria É ela que me acompanha Sempre de noite e de dia Quando entro na igreja Sempre a Deus Eu vou rezar E também lhe vou pedir Para meus filhos abençoarem E a Deus também E para Deus eu vou cantar Se canto Sinto no peito O meu coração a saltar De alegria e de respeito Pois sei Que a Deus eu estou a agradar Deus deixou no mundo O fado para ser cantado Em Portugal Ele se canta E pelos turistas É muito amado O fado e a guitarra Cantar o fado é um condom Na alma de quem o sente Pois alegra o coração A Deus e a toda a gente A guitarra com a doutrina Faz chorar o coração Tocando no tom verdadeiro Canta, ajuda e dá muita emoção Guitarrista com os teus dedos delicados Aquelas cordas faz vibrar Quantas vezes lá do céu Põe Jesus também a chorar No fado se canta e se fala A vida de todos nós Assim Deus o deixou no mundo E a quem o canta E deu a linda voz Três estrelas estão brilhando Outros três estão a andar As pessoas da Santíssima Trindade Para três estrelas Pessoas estão a falar Para as três estrelas A Santíssima Trindade Estão a falar A primeira está a ouvir Outra está a seguir Os caminhos do Senhor A terceira levou ao amor Três estrelas Três anjinhos Levam no seu coração Três alminhas que caíram Os anjinhos a levantaram do chão Três são as pessoas Da Santíssima Trindade Que estão sempre A proteger a humanidade Três estrelas maravilhosas Estão sempre a olhar para mim Eu também olho para elas Com um olhar Que não tem fim Ó esta linha do Oriente Eu sei que tu estás a olhar para mim És tão linda És tão bela Que o azul do céu Parece um jardim As estrelas estão a andar Uma vem Me buscar Outra Deus me vai Entragar A última A Nossa Senhora do Carmo Me vai entregar As estrelas O sol A lua O ar Que respende Que respiramos A água Que bebemos Tudo nos é dado Por Deus Nosso Pai Obrigada Meu adorado Jesus Para esta Para esta Tão filha Que te agradece Esta tua filha Que te agradece Com todo O meu amor O meu doce E adorado Jesus Amém 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 A Vé Bondosa A Vé Bondosa Tens perfume de uma rosa Jesus está contigo O texto te rezamos Com alegria te cantamos Por o teu amor eu me indigo Santa Maria vem Ao meu encontro Santa Mãe Tu és Mãe de todos nós Com fé te imploramos Nunca nos deixas sós Com a tua ajuda Nós contamos Aleluia, Aleluia Bendita-se os vós, ó Maria Tu és cheia de graças Quando no ano do outro passas Te estendemos nossa mão E te pedimos A proteção Porque tu És nossa Mãe E nos queres tanto bem Nos livros de todo o mal Ó meu Deus Minha Nossa Senhora Apareces-te em Portugal Obrigada, minha Mãe Proteja-nos de todo o mal E caminha-nos sempre Para os caminhos Que agrada o nosso Senhor Amém Mãe Amém D B Amém.